Na última reportagem da série Sou das Ruas, você vai conhecer histórias de ex-moradores em situação de rua que agora, por meio da própria experiência, tentam resgatar outras pessoas. Hoje, 22 de dezembro, Robson Santos completa 24 anos. Mas o dia, que deveria ser de festa, foi de correria à procura de material reciclado. Tudo o que encontra nas lixeiras de Aracaju vai para esta carrocinha. Rapaz, aí se eu botar mesmo, pega até 400 quilos aí. E aí você tem que carregar na cidade inteira esses 400 quilos? Não, eu tenho que esvaziar. Quando eu boto esse peso, eu procuro logo o ferro vai para me esvaziar. É, e quando a fome aperta, se falta dinheiro para comprar alguma coisa, as sobras de comida encontradas nas latas de lixo também alimentam. Na padaria, assim, ali, bolo, esse pão, quando eu vejo que está bom aqui, eu vejo que não tem rato, essas coisas aí, eu... E quando tem que comer o cheiro, o lixo, eu nem gosto. Antes de se despedir do Robson, ele nos deixa uma lição. Se você pudesse receber um presente nesse dia 22, 24 anos, né, senhor? É, 24. Qual seria um bom presente para você? Sair da rua, assim, para alguma coisa. Um negócio para eu poder sair, para eu chegar do meu trabalho, descansar em paz, sem ter ninguém para me incomodar, porque quando a pessoa sempre chega pedindo uma coisa, mas eu não sei negar, se eu estiver comendo e a pessoa chegar com fome, eu pego, eu divido o meu pão com uma para a pessoa, não sou... Porque, Deus disse, dá água a quem tem fome, dá comida a quem tem sede, e eu nunca neguei nada a ninguém. Quando o dia anoitece, tudo fica mais difícil para essa gente que resiste às armadilhas da cidade. Solidão, medo, desespero e a incerteza do amanhã. Conflitos que a psicologia tenta encontrar uma solução. A psicologia, no dia a dia do consultório na rua, no dia a dia dessas pessoas em situação de rua, a psicologia favorece nesse processo de entendimento do ser no mundo, né? Nesse processo de vinculação, nesse processo de retomada de vida, de reconstrução, né? Nesse processo de entendimento mesmo, de como é que essas pessoas se veem, como essas pessoas querem se ver. E nesse processo de reconstrução, o socorro também chega na forma de alimento, de uma palavra, ou até mesmo de uma canção. Nós trabalhamos com base na palavra de Deus, não simplesmente ser religioso, mas as orientações que Cristo dá, que é cura de caráter. Entre os vários grupos de apoio está o Projeto Manaim, que usa o Evangelho como isca para retirar das ruas uma população mergulhada no mundo das drogas. A Bíblia diz que a fé move montanhas, e é essa fé que nos traz a esses locais para que outras pessoas recebam a oportunidade de mudança. Eu falo por mim. Há sete anos atrás, eu era mendigo na cidade de Itatuna, na Praia. Eu saí daqui, né? Entendeu? Eu saí daqui, então, viver isso dá uma emoção muito grande. Diversas pessoas, sim, porque eu saí daqui, minha mãe saiu daqui, eu vejo meus conhecidos assim. Quando eu lembro que eu, eu dormia na rua, eu vivia, eu fumava, eu roubava, eu me prostruvia. Já fiz muitas coisas erradas, então, o que eu não quero para mim mais, eu não quero mais para ninguém. Durante a nossa caminhada pelas ruas de Aracaju, mergulhamos no mundo de uma comunidade socialmente invisível. Nela descobrimos talentos no artesanato e na música. O que você fizer, Deus está vendo. Conhecemos gente com desejos simples. Bom, é tomar um banho, né? Primeiro, né? Que na vez eu tomo banho, a vez. Hoje mesmo eu tomei banho. Difícil. Também encontramos pessoas cheias de esperança que lutam para retornar ao mercado de trabalho. Eu solicito a sociedade organizada, sobretudo do âmbito educacional, que me dê essa oportunidade. De tudo que vimos e ouvimos dessa gente, maior desejo é, sem dúvida, serem vistos como seres humanos. Legenda Adriana Zanotto